1, 2, 3 ZAP! E o ZAP com a minha mãe? Olá galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar minha rotina pra vocês. Eu acabei de acordar e já fui tomar banho. E agora eu vou lá embaixo comer alguma coisa. Então já vai deixando o seu like e se inscreva aqui no canal. Então bora lá. O que é que foi? O ZAP está com a minha mãe! Mentira! Verdade! Cadê a Louise? Ali na sala! Meu Deus! Ele está hipnotizando a minha mãe! Vamos aproximar a câmera pra ver. Meu Deus, Louise! Vamos lá! Ele pegou a mamãe! Vocês podem ter aqui? Meu Deus! Ele está levando ela pra mamãe! Não sei! Vai lhe ver! Vai lá! Devagar! Não faz muito barulho! Ele levou ela pra onde, Louise? Pro quarto! E agora? O que a gente faz? A gente tem que ir lá salvar a minha mãe! E se ele fizer alguma coisa com a gente? Ele não vai fazer nada! A gente tem que salvar ela! A gente tem que ir preparada, vai! Devagar! Pra ele não ver os nossos passos! Será que ele quer com a mamãe? Eu não sei! Meu Deus! Eu estou me cagando de medo! Eu estou me cagando de medo! Eu estou me cagando de medo! Eu estou me chocando! Eu estou me chocando! A porta está fechada! Cadê? Vamos embora! Vem! Vem! Olha ali! Vamos ver! Olha lá! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! O que a gente faz? A gente tem que ir lá agora! Ver o que está acontecendo! Vamos olhar! Olha! A gente vai se divertindo! A gente tem que ir lá agora! Será que ela vai se divertindo? Ou ela está lhe obrigada? Eu não sei! A gente tem que ir lá agora! O que você acha? Eu acendo a luz e você grita! Boa! Vai! Vamos lá! Calma! Abre a porta! 1, 2, 3! Zap! O que você está fazendo com a minha mãe? Mãe! 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 Acorda! Acorda, mãe! 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 O Zap veio aqui! O que eu estou fazendo aqui? O Zap veio aqui e te hipnotizou! O Zap! O Zap? Aham! O Zap! Vai embora, Zap! Tu viu? O Zap estava aqui! Sim, você estava dançando junto com ele aqui! Aham! O Zap! Sim! Meu pai! A luz está até piscando ali! Gente! Meu pai! Onde é essa luz? Luiz, eu lembro que eu estava na sala! E de repente eu senti uma mão aqui atrás de mim! Foi o Zap! Eu não lembro mais de nada! Galerinha! Luiz, vocês me salvaram! Sim! Eu ia gravar um vídeo de rotina, só que do nada a gente foi descer, a gente viu ele com você! Meu pai! O Zap está demais! Luiz! Galerinha! A gente precisa arrumar um jeito de descobrir quem é o Zap! Galerinha, então já vai deixando o seu like e se inscreva aqui no canal! E também se inscreva lá no nosso outro canal! Mundo da Luiz e Família! Que nós contamos a nossa rotina, tudo que tem acontecido aqui em casa! Principalmente do Zap! Sim, galerinha! Então, beijo para o próximo vídeo!